Que é você, mi? Com C.D.C. Com C.D.C. Catedir a Gia Com C.D.C. Com C.D.C. Catedir a Gia Com C.D.C. Cadete de Caxiá Nosso bonde é da antiga diagramado pra mim Por CDC Cadete de Caxiá Quem puxa o nosso bonde é o Mark Luizzi Cadete de Caxi o bonde dos quilesin Quem puxa o nosso bonde é o Mark Luizzi Cadete de Caxi o bonde dos quilesin Nosso bonde é da antiga programado pra mim Por CDC CDC, Catete de Caxias. Nosso bonde é da antiga, programado para... Quem é você, bi? Com CDC, catete de caixinha Nosso bonde é da antiga, programado pra... Quem é você, bi? Com CDC, catete de caixinha Nosso bonde é da antiga, programado pra... Quem é você, bi? Com CDC, catete de caixinha Quem puxa nosso bonde é o Mark Luizinho Catete de caixinha, o bonde dos filezinhos Quem puxa, quem puxa nosso bonde é o Mark Luizinho Catete de caixinha, o bonde dos filezinhos